Só uma surpresa pra você, vai precisar fazer as paz. A vó curiosa vem do seu bar. Ficou sem graça. Chama ela, vem entrar, tchau. Eu escorrei a senha e ia dar uma porta de casa. É, mandou lá embora. Fala essa foca, um boi de vagabundo. Eu vou mostrar o bar pro senhor como é que é. Arruma cada coisa pra mim, Gustavo. Conta a história do bar. Você quer peio de ressaco. Bobo. A dona Cresgá, cerveja, será que pega? Não, eu não bebo, não. E um panheirinho, será que pita? Não, eu sou crente, oi. Olha só muito tonto, jogando-se no. Olha a parede que sujeira, assim. Que por criada dessa filha. Ele não lava o copo. Pega lá e lava, oi. É, bravo, filha da puta. Vou chamar vigilância sanitária aqui nesse bar. Tem bicho que não, oi. Tem aqui um canangão branco perto do filho. Treze e meia agora. Tô com velho assarado. Vem cá, vó. É um beidinho só. Tá em dó. Você não vai postar isso não, Gustavo. Porque é só uma cervejinha. Tá bom, a Cresgá, eu tô com a viola. Ô, velho, é feta da puta de boa. Tó com uma pra mim agora, Cresgá. O banheiro. Deus que me livre. Eu prefiro mijar na roupa, Gustavo. Você não vai postar isso na internet não. O pastor João Paulo não pode saber que eu vim no bar.